Hoje em dia, a gente, inclusive, estimula que as pessoas que sintam problemas de memória ou problemas de linguagem procurem a ajuda médica. Olá, eu sou Jeruzis Mídia, sou neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e nesse vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os mitos e verdades sobre a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é apenas um problema de memória, mito. Embora isso seja verdade, o sintoma inicial, na maioria das vezes, da doença de Alzheimer, o sintoma inicial é a perda de memória, é o sintoma que faz com que o indivíduo perceba uma dificuldade cognitiva e procure ajuda médica. Existem formas mais atípicas da doença que podem se manifestar, inclusive inicialmente, com outros problemas. Então, existem formas que começam com problemas de linguagem, existem formas que começam com problemas visuais. Então, é verdade que a memória não é o único domínio cognitivo comprometido na doença de Alzheimer, embora ela seja o principal sintoma na maioria dos casos. A doença de Alzheimer é uma doença genética. Mito. Na verdade, raros casos de doença de Alzheimer são doenças genéticas, que a gente está associado a uma herança autossômica dominante, que o indivíduo tem 50% de chance de herdar dos pais. Isso é muito raro. Cerca de 1 a 3% dos casos de doença de Alzheimer é uma doença genética. Na imensa maioria das vezes, a doença de Alzheimer é uma doença que a gente chama de esporádica, ao acaso, e está mais associada ao envelhecimento. Então, após os 65 anos de idade, a gente tem mais chance de ter a doença de Alzheimer. É possível diagnosticar a doença de Alzheimer de forma precoce? Verdade. Hoje em dia, a gente, inclusive, estimula que as pessoas que sintam problemas de memória ou problemas de linguagem procurem ajuda médica. Nós, médicos, temos como fazer alguns testes no consultório, fazer rastreios de exames de sangue, rastreios de exames de imagem, e a gente consegue, sim, diagnosticar precocemente a doença de Alzheimer. Em alguns casos específicos, a gente precisa de exames mais sofisticados para esse diagnóstico, mas, na imensa maioria das vezes, uma consulta com um médico especialista nesse tema é que ele é capaz de fazer o diagnóstico precoce, sim, da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é parte normal do envelhecimento. Mito. Hoje em dia, a gente entende que o envelhecimento normal, ele não está associado à doença de Alzheimer. Então, existem idosos que envelhecem e não vão ter problema de memória ou qualquer problema cognitivo. É verdade que a doença de Alzheimer é uma doença relacionada ao envelhecimento. Então, após os 65 anos, a gente aumenta a chance de ter doença de Alzheimer. A cada cinco anos, após os 65 anos, a gente dobra a prevalência de doença de Alzheimer na população. Então, o principal fator de risco da doença de Alzheimer é envelhecer, mas muitos idosos envelhecem normalmente sem doença de Alzheimer. Existem medicamentos que podem tratar os sintomas da doença de Alzheimer. Verdade. A gente tem uma série de medicamentos disponíveis para tratar os diversos sintomas da doença de Alzheimer. Os sintomas cognitivos, a gente tem medicamentos que retardam a evolução da doença, estão disponíveis inclusive no SUS e que devem ser iniciados precocemente no tratamento da doença. Além disso, a doença de Alzheimer, ela evolui muitas vezes com sintomas comportamentais. Então, o indivíduo pode ter depressão associadamente, pode ter ansiedade, pode ter apatia. E esses sintomas comportamentais também podem ser medicados de acordo com a necessidade do indivíduo. Mulheres têm mais chance de desenvolver doença de Alzheimer. É verdade. Embora a gente não saiba muito bem o motivo, a maioria dos estudos mostram que a prevalência de doença de Alzheimer no grupo das mulheres é maior do que nos homens. A gente não sabe se isso tem relação com alterações hormonais ou com a própria expectativa de vida, que é maior nas mulheres do que nos homens. A doença de Alzheimer não tem cura. Verdade. Infelizmente, como todas as doenças degenerativas, que estão associadas a alterações de proteínas que se tornam anormais no cérebro do paciente, a gente não tem cura para a doença de Alzheimer. Então, a gente estimula que o diagnóstico seja feito precocemente, para que o indivíduo seja tratado precocemente e possa se manter com mais autonomia por mais longo tempo. Embora, de fato, a cura não exista. Se a gente pensar num longo prazo, o indivíduo vai piorar, sim, pela doença de Alzheimer.